A Lua é o Cofão da União da Lívia! Vamos lá! A hora é esta! Vamos! Vai chegar a salvação A imocência da transformação Sou o fureza aquele dia Leva a nossa amiga na regência de louva-galá Meu Deus, que é mãe preta, fulgante E conduz em seu destino Gigantiga, festa e guarana Amora! Menina linda, forte e áfrica Gira, pula, põe, entra na roda Magia que sobe para a tristeza O mundo inteiro cabe em sua brincadeira Leva a nossa menino do cavalo de louco Ocluie, ocluie Salve nossa estrela Ocluie da minha louco Se abraça o ar Onde morrem sonhos e a poesia Brilharam e escuderem em sujeito Na beleza brinda, cheio de se fortale Cabelo breque! Cabelo breque! Cabelo breque, a coroa de landa Reluiz sob o altar da esperança Fechou o menino bailar Em vento estando fria A gratitude aprender a distrair Dos livros! Dos livros sairão Tantarei de subir Fortalecendo o palma A raiz Estrelas pretas renasceram Em giró e fechada É liga Tô voltando pra casa Te manda Sinto amor que nunca existiu Doce criança, Brasil Em giró e fechada É liga Tô voltando pra casa Te manda Sinto amor que nunca existiu Tô voltando pra casa Doce criança, Brasil Co-vo-o-touro Co-vo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! Tira, pula, põe, entra na roda Magia da sorveta na tristeza O mundo inteiro reba em sua brincadeira E lá vai nosso menino do cavalo de ovo Ovo e eu, ovo e eu Nove mãos de arena, nós me caminhando Canta, minhas piadas Canta, meus herê Se abraçam lá, onde movem sonhos e a poesia Quem querem, eles puderem escolher A gente se morraria Nadeu o pé que é a coroa de lua O meu esforço, o altar da esperança Deixou o menino bailar, em dentro de sangue fria A planta pude aprender a missão Dos livros sairão, tentarei desistir Fortalecendo a roupa E, para ver, estrelas pretas renasceram Regi, olha e beijada É ilha, tô voltando pra casa Tô voltando pra casa Sinto amor que nunca existe Nunca existe Forte, criança Regi, olha e beijada É ilha, tô voltando pra casa Dê manda Sinto amor que nunca existe justi, solte, criança A Brasileira